Você sabe responder qual é o seu pronome? Essa pergunta foi feita pelo Matheus Massafera e fez muito famoso se embananar com a resposta. Teve gente que respondeu com apelidos, bordões e até time de futebol. Quais são seus pronomes? Como assim? Meu pronome é Atlético Mineiro. Por isso, aqui no G1 a gente resolveu relembrar como o pronome é aplicado na língua portuguesa. Pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo em uma frase. Eles carregam funções específicas e uma delas é indicar quem está falando, com quem se está falando ou de quem se está falando. É o caso dos chamados pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Aqueles que a gente aprende na aula de português, lembra? Amandinha, mãe, vale. Pronome... Caraca, eu faltei essa aula de português, cara. Pronome é ela. Quando o influenciador pergunta aos famosos qual é o pronome usado pela pessoa, ele quer saber com qual gênero ela se identifica. Se é ela ou ele, ou se a pessoa faz uso da linguagem neutra, como elu ou delu. Essa linguagem não está na norma culta da língua portuguesa, mas é amplamente usada pela comunidade LGBTQIA+, para se referir a pessoas não binárias, que não se identificam com o gênero masculino ou feminino. Qual é o teu pronome? Pavoa! Então, se alguém perguntar qual é o seu pronome, a pessoa não quer saber o seu apelido, mas com qual gênero você se identifica, entendeu? Para saber mais detalhes, é só acessar o G1. Até mais!